Olá pessoal, tudo bom? Olá, tudo bom? Olha, a gente aqui de novo, quando a Dani vem participar dos vídeos, eu aproveito porque eu sei que a presença dela é uma presença que vocês ficam pedindo aí constantemente. Gente, a gente vai falar novidades, ei! Novidades pra vocês que são clientes aqui do Canil, tá? E também pras pessoas que estão assistindo aqui no canal, gostam de saber do capricho da Dani. Bom, vamos lá pessoal, esse aqui é um dos bebezinhos nossos, né? Bebezinho nascido aqui no Canil, que tá disponível pra reserva, né? Como que acontece? O cliente liga pra cá, tira todas as informações, todas as dúvidas, aliás, pega todas as informações e aí decide fazer a compra com o outro. Aí fala assim, Léo, o que que vem com o bebezinho, né? Todo mundo pergunta isso. Aí eu tenho que explicar, gente, a gente vai fazer um cronograma aqui com ele, ele vai fazer refugações, preventivo de diágia, vai fazer, se for precisar, algumas suplementações, tomar alguns remedinhos, ele vai ficar pronto. Aí a gente diz em pronto entrega. Aí que o meu cliente pergunta, o que que vem com o filhote? Como que você entrega o filhote, além de tudo isso que é feito com ele? Bom, a gente dá uma espécie de um kitzinho pro cliente, pro cliente se adaptar aí a primeira semana. E aí é isso que a gente vai mostrar pra vocês, né? A Dani mandou fazer essa bolsinha. Deixa eu pegar ele, amor. Você quer que eu poste? Tá bom. Sim. Então, a Dani mandou fazer essa bolsinha aqui, porque é uma bolsinha que deu muito certo. A gente fez numa temporada aí, quando eu tava aqui comemorando uns 300 mil inscritos no canal. Seria uma edição limitada, né? E acabou fazendo mais, fazendo mais, fazendo mais, porque todo o cliente que vinha falava assim, eu vou ganhar aquela bolsinha? Sim. Então a Dani sempre tá fazendo aqui, então todo cliente que adquire um bebezinho desse sabe que vai levar uma bolsinha pra quê? Pra guardar as coisinhas. A princípio, a Dani pensou assim, vou fazer uma bolsinha pro cliente levar aqui as coisinhas do cão, que é o quê? Eu vou mostrar pra vocês. Ele vai levar um potinho. Parece simples, pessoal, mas é muito importante isso daqui. A gente dá uma ideia pro novo responsável de quanto o filhote tá comendo aqui no canil. Então a gente coloca uma lobozinha, né, da marca aqui do canil, e uma setinha apontando na medida, exatamente na medida que o cão come por cada vez, né? Então se o cão vai comer de manhã, 8 horas da manhã e 8 horas da noite, o cliente vai aqui e coloca nessa medida, não precisa se preocupar mais em pesar, ele já sabe. Nem colher a ração, né? Isso. Ele já sai daqui comendo ração seca, perfeitamente. Então ele vai lá, coloca um pouquinho da ração na medida que o levo e a Dani, que eles já recomendaram, então vou colocar lá em casa, tá tudo certo. Aí chegou a noite, ele mede de novo, coloca de novo, tá? Então pra isso, pessoal, a gente dá um pouquinho da ração também, né? Então eu sempre embalo aqui pro cliente mais ou menos 400 gramas, 500 gramas da ração, que até mesmo pra dar tempo do cliente ir lá procurar a ração que a gente indicou. Então a gente dá a mesma ração que o filhote tá comendo aqui no canil. Sempre o filhote come uma ração super premium. Isso é muito importante pro cliente não chegar em casa, dar uma ração diferente e o filhote ter uma dor de barriga por diferença absoluta, né? Tá comendo uma ração, vai comer uma outra diferente, não vai dar certo, tá? Agora o mais importante desse vídeo que eu quero mostrar pra vocês, a carteirinha, né? A gente entrega a carteirinha do canil, vou deixar paradinho aqui, ó, pra gente dar um zoom. Bom, essa era a nossa carteirinha, né? Por que eu tô falando no passado, ou era? Porque a gente fez outra. Olha, não que ela não fosse bonita, ela já era uma carteirinha grande, com a capa dura, e tinha bastante folhinha. A gente se preocupou em botar bastante folha, ó, pro cliente ficar muito tempo com a mesma carteirinha aqui no canil, sem se preocupar, né? Então já era uma carteirinha com logotipo, personalizado. E informações importantes da carteirinha, tudo direitinho. Inclusive aqui atrás a gente colocava as datas de refugações, né? Tem aqui, eu acho que um choval, algumas orientações, foto, como disse a Dani, linda. Mas aí a Dani, como é muito caprichosa, achou que não era o suficiente. Quis melhorar pra vocês. Então agora o mais importante desse vídeo, na minha opinião, é mostrar pra vocês a nova carteirinha. Gente, olha isso aqui, tá? Agora eu vou abrir aqui a embalagem rapidinho. Olha, pessoal, ela não parece uma carteirinha, ela parece mesmo uma agendinha, sabe? Assim, uma caderneta mesmo, de anotações, um diário do seu pet, mais parecido com isso. Eu vou trazer aqui vocês bem pra perto, que a Dani vai folheando aqui, e vocês vão ver o capricho que é por dentro. Lembrando que a gente não faz a venda dessa carteirinha, tá? A gente não tá divulgando pra vender essa carteirinha. A gente tá dizendo que todo cliente que adquire um bebê conosco, seja Shih Tzu, seja Spitz, a gente entrega essa carteirinha de forma gratuita. Isso aqui já tá no pacote. O cliente adquiriu o filhote conosco, ele vai receber esse kitzinho pra casa, tá? Então vem aqui comigo pra vocês acompanharem detalhes, porque eu certeza que vocês vão amar que foi feito com muito capricho. Então, gente, a gente tá filmando aqui bem de pertinho pra vocês verem. Olha que linda. Eu vou abrir aqui, ó. Primeiro vem com esse prendedor aqui, muito legal. Vocês perceberam, gente, o detalhe aqui, ó? Uma coroazinha que combinou com a coroa aqui do canil. Aqui vai vir uma coroa ou vai vir uma patinha? Sempre com a intenção de combinar, tá? A Dani preparou toda a arte, a logo do nosso canil, muito bonita. Olha, aqui tem foto dos nossos cães. São cães mesmo do canil, ó. Canil especializado nas raças Shih Tzu e Spitz alemão. Tem nossos contatos, né? Aqui tem um pouquinho falando sobre a história do Shih Tzu e algumas fotos dos nossos Shih Tzus, tá? Na outra página, um pouquinho da história dos Spitz alemão, com algumas fotos também de cães aqui do canil. Todas as fotos são nossas. E aí vem aquela primeira página que você vai preencher com o seu nome, nome do animal, né? Todos os dados aqui, às vezes do veterinário responsável. A raça, a data de nascimento. A raça, exatamente. Seu endereço. Que muito legal, ó. Um lugar pra você fazer uma foto aí em casa e colocar do seu animalzinho. Imagina, tira várias fotos quando ele tiver, assim, uns 3, 4 meses, bem bonitão ou bem bonitona. E cola aqui que já, imagina, vai ver, nossa, é essa, é a velhinha, essa daqui. Todo mundo vai adorar. E aí tem algumas informações de vacina, uma outra contra capa que eu achei bem legal aqui, ó. Pra começar a questão mesmo das vacinas. Cabe muita coisa, pessoal. Olha, diário PET, você pode escrever alguma coisa aqui. Aqui, olha a quantidade. É uma carteirinha que vai durar. Eu acho que a vida do seu animal todo você vai ficar acompanhando com essa carteirinha, tá? De tanta folha que a gente pediu pra colocar, pra você ficar muito tempo. Depois vem controle de carrapatos e pulgas, também pra você anotar. Tô passando bem rápido pra gente ver tudo. Controle de vermifugação, muito importante. Inclusive aqui a gente já vai entregar um animal com alguns espaços preenchidos. Porque a gente faz, começa com esse controle aqui no canil. Tá? Então tem muita coisa, ó. Você tá vendo que são muitas folhas. Eu tô pulando, gente, eu pulo mais de uma. Então tem muita coisa. Olha como a carteirinha é grossinha. Consultas. Muito legal. Porque você pode fazer aqui uma espécie de um diário médico aqui. Tudo que, os sintomas que ele teve, os tratamentos, né? Se Deus quiser, essa vai ser a parte aqui que você vai menos preencher, né, amor? Sim, sim. A gente reza pra todo mundo ter bastante saúde. Então você vai preenchendo. Pros cãezinhos, nunca terem nada. Exatamente. É, amor. Ó, muita coisa, gente. Sempre muita quantidade, ó. Diário pet. Olha que legal. Também tem uma parte que tem bastante folhinha pra você anotar. O que você pode anotar aqui? O dia a dia dele, as particularidades, o que ele mais gosta, quanto você gastou em alguma coisa. Qual é o petisco, qual é a marca de ração, qual é a orientação que você teve. É alguma anotação relevante, tá? Então, ó, bastante folha aí. Deixa eu te mostrar aqui a contra capa. E aí, fechadinha, ela fica assim com esse prendedorzinho aqui. Tudo muito lindo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Na bolsinha, só pra você dar uma olhada no detalhe, ó. Tem uma estampa aqui nessa parte. Tudo muito bem estampado. Uma estampa bem viva. E tem dos dois lados, olha, toda preenchida. Então, se você comprou um chips ou comprou um spitz, vai combinar, tá? Dos dois lados. E a cor também eu fiz neutra pra dar pro macho e pra fêmea. Tanto da bolsinha quanto da carteirinha também. É um tipo de cor, né, amor? Que vai combinar até com a roupinha do responsável quando for levar pro médico. Que é uma cor neutra. Sim. Tá bom, gente? Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado da carteirinha, né, amor? Sim, sim. E a bolsinha também eu fiz pra quando vocês estiverem indo passeando com o seu pet, colocar outras coisinhas aqui. Pode botar escova, lacinho, bastante coisinha aqui dentro dessa bolsa. Qualquer utensílio que vocês usam pra ele. Até mesmo no passeio, uma toalhinha, um bebedinho. Vai pra praia, vai dar uma toalhinha ali. Exatamente. Então pode aqui, ó. Vai ter uma alça maior. Então você já pode colocar aqui, ó, e vou passear com o meu pet, tá? Beijo, pessoal! Beijo, tchau, obrigada, todo carinho! Até o próximo vídeo!